Alô, Lurdinha, tudo bem, amor? Estou embarcando de Porto Alegre para São Luís e vou cruzar do Chuí ao Aiapoque, passando pelo Mearim. Que maravilha! Passarei até os 87 anos pertinho de ti, amor, bebendo suco de cevada e dando aquela gostosa risada. Tá bom, minha Santinha? Será a eternidade outra vez. E minha deusa Nilma também estará junto. Eita, que maravilha! Será uma coisa muito boa. Terei duas deusas ao meu lado. Ave César. Estando aí, Lurdinha, recordaremos e diremos aquela sentença antiga. É daqui pro Caipirão. Eita, fera! Quem diria, né, Lurdinha? 87 anos. Só alegria, amor. Olha, Lurdinha, sem mais nem menos, quando estiver aí queimado ou não, vou recordar aquela música incidental nordestina que o Belchel canta, que diz o seguinte, medo meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro, Lurdinha, lá no Piauí. Maravilha! Lurdinha, juntos recordaremos a Santa Tereza, o Igarapé, os pés de manga, a Maria Clara, a tia Nedina, a tia Marculina e visitaremos o Zeca nos umbrais do cemitério Napoleão Dias de Maria. Outra vez levaremos preces e orações ao nosso amado Zeca. Lurdinha, em agosto, quando estive aí, fomos na Santa Tereza com o compadre Zé Neto, o amigo e comunicador José Oliveira. Alô, José, estou chegando. Grande abraço. O José Newton, que abriu a igreja e tudo nos mostrou outra vez e contou toda a história. Uma maravilha. Uma maravilha. E na escadaria da igreja, o José Lio fez uma entrevista onde eu falei do Belchel e nossos tempos pueris de infância e juventude. Lindo, lindo. Bota água no feijão, Lurdinha. Bota cerveja na geladeira, Lurdinha, que estou chegando. Lindo, lindo. Um beijo e um queijo, Lurdinha. Lindo, lindo.